Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira, 8 de julho, a segunda fase da Operação Baixa Temporada, no município de Arambaré. Pelo menos dois homens foram conduzidos à DPPA de Camacuã para prestar depoimentos. A ação visa coibir e recuperar objetos oriundos de furtos praticados no município e região, em casas de veraneio. Munições calibre 20, televisores, eletrônicos, aparelhos de som, bicicletas e até violão, além de outros objetos, foram recuperados. A ação contou com 12 agentes da Polícia Civil em quatro viaturas e um delegado.